Fala galera, tudo jóia? Vou gravar mais um vídeo aqui meio que no improviso, não tem roteiro, não tem nada, só tem uma ideia na minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu vou direto ao assunto, tá bom? Bom, vocês já viram aí no título do vídeo que é uma dica sobre como vir para a Austrália com visto permanente e eu descobri isso porque eu conheci um brasileiro há uns três dias atrás e ele me contou como que ele veio para cá. Ele falou que ele aplicou direto para o visto, eu não vou lembrar agora, eu sei que tem dois vistos que são duas subclasses do visto australiano que são muito parecidos. São eles 189 e 190. Se você olhar no site da imigração, que o link também está aqui embaixo, border.com.au, lá provavelmente você vai descobrir essa informação. Bom, o que ele me contou foi que ele tinha planos de vir para a Austrália, ele é casado e tem dois filhos e ele aplicou direto para o visto permanente, que é um processo diferente do que eu já fiz. Se você não viu o vídeo onde eu conto como foi o meu processo, eu vou deixar o link aqui embaixo também, dá uma olhada lá. Na verdade eu já fiz vários vídeos sobre vistos e tal, eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo, tem inclusive um vídeo onde eu conto como foi o processo onde eu peguei o meu visto permanente. O visto dele foi diferente, tem vantagens e desvantagens em relação ao pegar o visto de trabalho para depois pegar o visto permanente, que foi o caminho que eu trilhei. Uma das vantagens é que você já chega aqui com o visto permanente direto, tá? O que isso significa? Que ninguém pode te mandar embora, você não interessa se você está empregado, se você não está, porque no visto de trabalho obviamente você precisa estar empregado, não interessa nada assim, você não precisa deixar o país, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, mesmo desempregado, mesmo independente do que aconteça, independente da sua situação. Você tem direito à saúde pública e basicamente essa é a principal diferença, tá? Se você tem o visto de trabalho e você não tem direito, aí você tem que pagar um seguro de saúde, né? Seguro não, é... Em inglês é seguro, a gente fala Health Insurance, em português tem outro nome que eu já esqueci, é... Ah, vocês sabem do que eu estou falando, tipo Unimed, por exemplo. A desvantagem de pegar esse visto é que ele demora mais, tá? Se você tiver um sponsor para vir pelo 457, que é o visto de trabalho, demora lá uns três meses no máximo e sai rapidinho. Agora, se você for aplicar para o visto permanente direto, que foi o caso dele, se eu não me engano, uma vez por ano, eles divulgam o número de vagas, no caso dele especificamente, ele trabalha com TI, então é uma área onde eles contratam muitos profissionais, então eles liberam X vagas por ano, e aí a cada 15 dias eles atualizam a lista, vão atualizando o status, e... para as pessoas irem acompanhando, né? E a previsão de quando ele aplicou, é... Aplicar é o termo que a gente usa para quando você envia as documentações para ter o visto, tá? A gente chama aplicar para o visto. Acho que provavelmente porque esse é o termo em inglês, é... To apply, e a gente acabou abrasileirando, né? A gente acabou aportuguesando essa palavra. Não que a palavra não existe, mas nesse contexto, talvez ela não faça tanto sentido para todo mundo, mas aqui é muito comum as pessoas falarem aplicar para o visto, aplicar para uma vaga de emprego e etc. Quando ele aplicou, a previsão era de dois anos... Tô meio do mato aqui, tem um monte de mosquito aqui. É... Eu tô acampando. Mas, enfim, desculpa. Fugir do assunto. Quando ele aplicou para o visto, a previsão era de dois anos para sair o visto dele. O que não é tanta coisa assim, né? Mas a parte legal é que saiu em oito meses, né? Um pouco antes de sair, ele falou que o pessoal entrou em contato um tempinho antes, falando que estava andando rápido e que logo, logo iria ser aprovado. Só que ele não esperava que fosse ser tão rápido, né? Foi menos da metade do tempo. Praticamente um terço do tempo. E em oito meses saiu o visto dele. Se você parar para pensar, pegando o visto de trabalho, que você precisa de uma empresa para ser sua patrocinadora, né? Para ser o sponsor. E depois esperar mais dois anos para pegar o permanente. Como eu explico nesses outros dois vídeos que eu já falei, que eu deixei aqui embaixo. É muita vantagem, né? Você vir direto com o permanente. Porque você não precisa esperar essas coisas, tal. Esperar esses dois anos e tudo mais. E, pô, oito meses é um tempo bem razoável. Vai bem, bem tranquilo, assim. É até um tempo ótimo para você se planejar e vender suas coisas. Vender seu apartamento se você tiver, seu carro, suas coisas da casa. Tudo que você quiser vender, certo? E fazer uma grana e se preparar para vir, né? Não dá tempo de despedir de todo mundo, despedir da família, despedir dos amigos. Enfim, fazer todo o planejamento. Então, oito meses eu acho que é um tempo excelente, assim. Bom, eu fiz esse vídeo principalmente para contar que ele conseguiu. E muita gente acha que é a coisa mais impossível do mundo, tal. E eu estou fazendo esse vídeo para provar que não é. Ele conseguiu, então. Ficou uma motivação para vocês. Principalmente se você for da área de TI ou alguma profissão que esteja em demanda na Austrália. Se você não sabe como é que verifica isso. Você só tem que procurar na lista SOL. Que é uma lista de profissões em demanda que tem lá no site da imigração, border.com.au Então, se a sua área tiver, a área na qual você trabalha, estiver em demanda, fica muito mais fácil, né? Eu estou falando em TI especificamente porque é a área dele, onde ele conseguiu isso. Não sei em outras áreas quanto tempo demora e tal. Eu recomendaria muito, assim. Se você tem vontade de vir e você não está conseguindo emprego. Se você acha que seu inglês não é tão bom ainda. Ou qualquer que seja o motivo pelo qual você esteja enrolando. Eu recomendaria você juntar uma grana, aplica. E daí você só tem que esperar. Oito meses depois, ou mesmo que seja dois anos, uai. Dois anos não é um tempo tão ruim assim. Depois desse tempo você consegue um visto permanente direto. A má notícia é que é caro. Ele falou que gastou em torno de 30, 32 mil reais no processo todo. Ou seja, a grana que ele gastou com as passagens para vir para cá. Mais a taxa do visto. Mas... Não sei. Acho que a grana que ele precisou para se manter um tempo aqui. Eu não sei se estava incluso essa grana. O que, na boa, não paga nenhum carro popular. Se você parar para pensar, é uma coisa que muda a sua vida. Muda a sua vida para sempre. Muda a vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Muda a sua vida. Então você vai viver num país de primeiro mundo. Você vai poder praticar inglês todo dia. Você vai aprender por bem ou por mal. Todo mundo aprende. A não ser que você se tranque dentro de casa ou só fique com o brasileiro. Se você fizer isso, aí você não vai aprender mesmo. Nesse caso contrário, você vai aprender por bem ou por mal. E tem muita gente que só aprende assim, no meu caso. Você vai viver num país de primeiro mundo, com um lugar onde tem segurança, um lugar onde o sistema de saúde funciona muito bem. O meu filho, que nasceu três meses atrás, nasceu no... A gente utilizou o sistema de saúde pública. É excelente. Eu não tenho nada para reclamar. É simplesmente sensacional. Aliás, se você quer que eu faça um vídeo contando como foi essa experiência, eu convido a minha esposa e ela me ajuda. A gente faz um vídeo junto, contando cada passo. Como é que aconteceu as coisas aqui. Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber quantas pessoas se interessariam por esse tema. Educação é sensacional. Sabe? São várias vantagens. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente você tem interesse. Você sabe do que eu estou falando. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. É isso. Eu espero que eu tenha te motivado de alguma forma e possa ter te ajudado, pelo menos, a pesquisar mais, né? Eu mesmo não sabia. Estou aqui três anos e meio. Eu não sabia que poderia demorar menos que dois anos para aplicar para o visto permanente, de forma, assim, diretamente, né? Eu não sabia que poderia demorar tão pouco. E, nossa, eu acho uma coisa, assim, muito vantajosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu te ajudo. Te respondo. E participa do grupo também. A gente tem um grupo no Facebook chamado Brasileiros que Querem Ir para a Austrália. Tem cinco mil membros já. Tem bastante gente lá. O pessoal ajuda a responder. Se tiver dúvida, ou deixa aqui no comentário. Ou, se for uma dúvida que você acha que pode se interessar para mais pessoas que não esteja relacionada com esse vídeo, coloca no grupo lá. Porque é mais rápido. As pessoas vão responder mais rápido. E outras pessoas podem aproveitar a resposta também. Tá, jóia? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.